Nós estamos na reta final para as eleições 2020, mas o que acontece se o eleitor deixar de votar? Quem não justifica a ausência nas eleições dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral terá que pagar uma multa. O primeiro turno das eleições em 2020 será no próximo domingo, 15 de novembro. Mas o que acontece se deixar de votar? O eleitor que não justificará a ausência nas eleições dentro do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral terá que pagar multa para regularizar a situação. O valor da multa é de R$ 3,51 por cada ausência sem justificativa. Enquanto estiver em débito com a Justiça Eleitoral, o eleitor não pode, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, receber salário ou proventos de função de emprego público. Prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. O eleitor que não votar por três eleições seguidas, não justificar e nem quitar a multa devida, terá a inscrição cancelada. A regra não vale para os eleitores que não são obrigados a votar. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia da votação precisam justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. Neste ano, por conta da pandemia, a justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-título até o dia 14 de janeiro, para a ausência no primeiro turno, e 28 de janeiro no segundo turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as justificativas apresentadas serão analisadas, e o aplicativo ainda verifica se o eleitor está ou não fora do domicílio eleitoral. Isso ocorre por meio de uma funcionalidade chamada georreferência ou geolocalização. A gente usa um sistema configurado de geolocalização que detecta que ele está, de fato, ausente ou afastado da base onde nós temos o registro que ele deveria estar para votar. Simplesmente com essa informação de localização, de geolocalização, a gente aceita o pedido dele de justificativa de eleitoral dentro do sistema e justificado. Isso é muito importante no cenário de pandemia. O importante é que o e-título faz uma verificação de onde ele está. O e-título tem alguns mecanismos de segurança que conseguem verificar qualquer tentativa de quebra de segurança, da pessoa tentar, eventualmente, usar alguma ferramenta que a geolocalização dele não esteja correta ou apropriada. Obrigado. Obrigado.